Olha esse homem atravessando aí, não passava nenhum veículo na estrada, né? Agora, olha o Aris, o que esse homem está fazendo aí, né? Na verdade, se trata de um médico, se trata do médico doutor Nathanael Martins Coelho, ele precisou atravessar no meio da água. Agora, quem vai explicar o que ele estava fazendo para atravessar é o próprio doutor Nathanael, que está ao vivo comigo aqui via internet. O doutor Nathanael vai contar para a gente. Doutor, boa tarde para o senhor. Boa tarde, é um prazer aqui estar participando do seu programa. O prazer é nosso. Explica para a gente, doutor, o que o senhor estava fazendo ali no meio daquela água toda? Bom, eu sou médico obstetra, ginecologista, que presta serviço há 30 anos em Bonópolis. E aí, a população lá está abusando muito do meu serviço, porque só tenho eu que examino as gestantes, a ver se já está na hora do neném nascer, e faço todas as ultrassons do município. E eles estão ilhados, praticamente. E eu tinha que chegar até lá para fazer essas avaliações. E aí, na hora, não sei se por impulso ou excesso de coragem, fé, nós resolvemos atravessar a correnteza, né? Isso aí é porque a água atravessou o aterro que dá para uma ponte, que é a ponte do Rio Pintado, que é um rio bem grande, bem largo. E aí nós tivemos essa audácia de fazer isso aí. Agora, doutor, o senhor conhece bem a região, mas o senhor tinha noção, conhecimento do que estava ali embaixo, ou foi risco mesmo? Não, eu conheço, passo lá todas as semanas. O problema é que o aterro estava desmoronando. Então, o que acontece? É o único pontinho que eu encontrei que daria para passar e segurando nas árvores, como aparece aí, né? É esse ponto que eu me agarrei para poder atravessar, mas o resto era extremamente profundo. Na verdade, é um aterro. Então, ele está desmoronando, você não sabe a dimensão que está aquilo ali. Dora, eu fiquei curioso agora, né? Não só com a história, a coragem do senhor em atravessar para atender qualquer outro profissional. Não, não dá para chegar, as consultas estão suspensas. Primeiro, parabéns pela atitude e pela coragem também. Agora, o que o senhor estava levando naquela sacolinha ali, doutor? Opa, aquela sacolinha ali era o meu celular, né? Uma roupa que eu tinha levado também, né? Para molhar, eu trocar de roupa, caso molhasse, né? E aí, era isso aí. Essa sacolinha está justamente isso. E o meu cajadozinho ali, né? Para chegar até a Prometida. Agora, conseguiu atender depois dessa aventura toda? Quantos pacientes, doutor? É, nós atendemos sempre que nós vamos lá, em torno de 40 pessoas, né? 30, 40 pessoas que nós atendemos, fazendo consultas e ultrassonografias. Agora, o senhor já tinha feito isso antes, passar por essas aventuras antes ou foi a primeira vez aí? Não, não. Dessa forma aí, não. Eu sou muito aventureiro. Eu já tive muitas estradas difíceis para Bonópolis, principalmente. Mas nunca cheguei a esse ponto. Depois que eu vi o vídeo, que eu não vi que estavam gravando, né? Aí, depois que eu vi o vídeo, que eu vi o risco que eu estava correndo. Eu acho que eu não repito essa façanha, não, viu? Porque depois que eu vi, viu? Olhando o vídeo assim, né? É assustador, né, Antônio? Porque dá para a gente perceber que a força da água é grande. Então, na hora, o senhor não imaginou o tamanho do perigo que estava ocorrendo? Exatamente. Não imaginei. Vou ser sincero com você, viu? Minha família também me ligou, me cobrando. Pelo amor de Deus, não passa isso. Mas eu sou bastante determinado e meu caso, assim, de amor com esse município é muito grande. É um município carente. Um dos poucos que não tem ligação asfalto com a capital. E aqui também é um apelo, né? Que as autoridades nos ajudam nisso aí também. Qual é esse rio aí, doutor? É o rio Pintado. Ele é um afluente do Crixás, que é afluente do Araguaia. Nós estamos aqui no norte de Goiás, né? Perto de São Miguel do Araguaia. Agora, ô, doutor, as pacientes ficaram sabendo disso quando elas chegaram para ser atendidas pelo senhor? Elas já sabiam desse vídeo ou só ficaram sabendo depois? É, esse vídeo, é o seguinte, ficaram sabendo depois. Porque nem eu sabia depois que o pessoal ficou na rede que eu percebi. Eu vi o rapaz filmando quando eu virei para trás, mas não sabia o que ele ia colocar na rede, né? Então, aí ficou. Essa, então, olha aí, ó. A gente percebe que a água, a correnteza está forte, né? O senhor chega até a dar uma desequilibrada ali, né, doutor? Exatamente. E o detalhe, viu? Eu não sei nadar, tá? Mesmo? Ó, isso... É só Deus mesmo na causa, viu? Para a gente já fazer essas coisas. Não tem explicação, na verdade, viu? É. Primeiro, eu queria... Só Deus mesmo explicar isso. Eu queria parabenizar o senhor. Claro que a gente não incentiva isso, né? Que é perigoso, né? A pessoa passar para um local. Até porque pode ter uma cabeça d'água, uma tromba d'água, pode romper alguma coisa ali. Mas foi por uma boa causa, né, que o doutor Natarael atravessou esse rio para atender as pacientes que estavam lá do outro lado, em Bonópolis. Doutor, parabéns. Ou seja, o esforço do ano já está mais que pago, né? Está garantido o ano já, né? E a gente, a nossa profissão é de risco, né? Então, não sou eu arriscando dessa forma, mas eu quero, assim, lembrar os meus colegas médicos da área de saúde, enfermeiros em geral, que estão sempre se arriscando, né, para levar saúde para a população, principalmente nesses períodos de pandemia. Vai aqui a minha solidariedade e meu agradecimento a todas essas pessoas que trabalham e envolvidos na área de saúde, né? Parabéns, doutor Natarael. Um abraço para o senhor, um prazer falar com o senhor. Parabéns pela iniciativa. Não só pela coragem, porque coragem muita gente tem. Agora, seria muito mais fácil para qualquer outro profissional virar e falar assim, olha, ligar e falar assim, tem muita água, não vou conseguir chegar lá, desmarca as consultas, desmarca os atendimentos, seria o normal para todo mundo e não teria nenhum mal nisso. Mas doutor Natarael, ele decidiu o quê? Colocar o pé, entrar de corpo e alma aí na água para atender as pacientes do outro lado, lá em Bonópolis. Doutor Natarael, que 2022 seja um ano de muita saúde, o senhor leva a saúde para muita gente e diminua um pouco a aventura, viu? O que a gente quer que o senhor continue atendendo o povo aí. Isso, muita saúde para todos. Vamos vacinar, pessoal, vamos vacinar, porque isso é muito importante para nós. Obrigado, doutor. Um abraço, viu? Olha, você viu na imagem ali, né, que passou ali, muita água, né, e até perigoso. Ele saiu ali, né, foi ali tentando, segurando as árvores, com um pedaço de mão e a sacolinha ali, né, e isso mostrou. Parabéns, doutor Natarael. Um abraço para o senhor. Obrigado, viu?